Boa água! Deixa eu perder o espírito dela, beleza. Ah meu, devassar quanto é que vai atirar. É, não deu tempo de jogar um espírito, falou. Ai! É, não deu tempo de jogar só me devassar. Tontura? Ah, paralisia, não tontura. Tipo, é, tá pessoal? Ah, que confusão! Ah, causa confusão, droga! Ah, não tem nada a procurar então. Ah, não tem nada a procurar então. Ah, não tem nada a procurar então. Bom, vou jogar uma erupção. Ah, na verdade. Como é que você não tá com o pulgar com um recorte pra ele? Ai! Ai! Pelo menos tirou a confusão da Luke. Ah, agora perdeu o espelho dele. Ah, agora perdeu o espelho dele. Ahn... Protegir... Bom, não tem um item aqui, né? Não tem perdoação. E a gente joga um espelho no arco. Beleza, um espelho no espelho também. Beleza, ele jogou um ataque mais perigoso. Não, não tem um ataque mais perigoso. Eita... Vai! Eita! Eu vou jogar! Eita! 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 Eu preciso ir de frente das partes também, pessoal. Tá bem novo. Vou beijar. A Lufa perdeu o escudo dela e eu por um... Tacou a Lufa. Eu acho que eu tenho que mandar um... Puxa. Eu vou mandar um espirito para a Lufa aí. Aí, boa, Lufa. Vai ficar infinito esse confusão no agro? Tudo bem. Veja a Lufa. Ah, que despeito! A Gerina perdeu o despeito também, não reanima! Ai, não pega a na Gerina! Poxa, Agro, que matapá! Curioso falou até aí! É, não deu tempo pra salvar a luz. Tá fácil demais! Aí, finalmente gritou em Agro! Beleza, cadê? Cadê o que vai? Ah, tá aqui! Ah, não! Ficou confuso de novo! Tratar? Ah, tá! Mas ninguém tem ali! Mas qualquer coisa que você tá louco mesmo, eu já vou atrapalhar então. Nossa, a guru quer acabar com o novo astuto. Um valor aí. Já tá confuso. Oh, louca! Ah! Feita a nu. Não só o agro e o agro já que tá confuso mesmo. Ai, finalmente o agro! Beleza. Pode escolher pra ele. Ah, não. A gente não perdeu o escolhido? Ah! Droga! Beleza! Tão energético aqui, a gente volta pro Max. E atacar com ele. Ai, boa! Conseguimos! Conseguimos! Refusou, tinha uma confusão. Deixar a musiquinha. Vou até deixar a musiquinha. Completar. Esse foi o último vídeo. Beleza. Lufia! 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 O que eu adico nisso? Assim como os sinistrais são seus inimigos, aquele com o sangue de Max é o meu. Como podemos ser inimigos? Os sinistrais são os meus inimigos, não você. Eu sou a sinistral Irin. Mesmo se você derrotar o Amon dos Ghires, eles retornarão sempre enquanto eu viver. Hum? Coi? Termine com isso, Max. Lúcia! Não faça isso! Me mate agora! A lâmina dupla? Que isso? Eita! Por que a lâmina dupla foi até a Lúcia? Cadê ela? Eu nunca iria lutar contra ela! Max! Lúcia! Estava tão assustada, todas as memórias nem passaram na minha mente. Elas não paravam. Eu comecei a me esquecer de você, Max. É por isso que você sumiu da minha frente? Mas quando você chamou pelo meu nome, eu me lembrei de você, Max. Não fale agora! Max! Está tudo bem. Você me estrae se for um. Para sempre. Lúcia! Aguente! Max! Eu estive mais feliz o pouco tempo que vivi de Lúcia que toda a eternidade de Erin. O que você está falando? Sempre ficaremos juntos! Max! Eu não quero partir ainda! Eu quero tanto ficar com você! Você não vai morrer! Eu não vou permitir! Sério? Confia em mim! Sempre estaremos juntos por um longo tempo! Ótimo! Um longuíssimo tempo! Lúcia! 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 Caiu! Lúcia! Lúcia! Eu lembrava que ela caia! Max! A ilha da morte está caindo! Vamos sair daqui, é muito perigoso! Max, depressa! O que está fazendo? Vamos logo! Professor, a Ilha da Morte está caindo! Está aterrissando em algum lugar? Não, está fora de controle, está caindo! O que? Caindo? Nossa, eles conseguiram! Ancião, a Ilha da Morte! Eu sei, eu sinto uma energia muito sumindo! Será que... Acabou! Finalmente! As pessoas do nosso mundo poderão viver em paz e segurança mais uma vez! Eba! Ah é? Sabia disso? Acabou! O que foi a arte? Minha longa batalha finalmente acabou! Agora... A Helphaz irá nascer! Guys, Max, Cell! Tudo acabou! Tudo chegará ao verdadeiro final! Tio! Eu sei! Está tudo bem agora, guys! Descanse em paz! Durma tranquilamente! Tio! Tá, Sim! Tio! Tio! Ah, eu to baixo, não sou eu. Ufa, escapamos bem na hora. Mais um pouco iríamos desaparecer junto com a Ilha da Morte. Max? Não, Julio. Não há nada que você possa dizer para o Max agora. Max? Derrotamos os sinistrais. Nossa jornada acabou aqui. Não dá para impedir o Max. Então nós só vamos dizer adeus agora? Vai acabar assim? Não me posso. Max? Ah, é sério que isso faz assim, bicho? Um ano depois... Comandão e Thiago, onde vocês estão indo? Estamos treinando recrutas hoje. Você tem que estar lá. Eu tenho algo para fazer. Deixa eu treinar muito contigo. Você consegue. Mas, essa é a minha primeira vez. Eu não consigo. Que? Delescio. Serve de choro, passa logo. Isso é uma horda. Tudo bem, senhor. Eu sei que a Gerina está com água? Eu não me lembro mais! Eu não me lembro! Ah, está lá! Perdeu pelo atraso, Gerina! Já faz um ano! Não é, Agro? Pois é! Pergunta-me, como está o Max? Eu não sei! Ele não está em alerta! Eu não sei onde está agora! Mas... Mas o que? Eu sei que verei ele de novo! Eu sinto isso! Vou pegar uma brecha para a continuação! Sim, eu sinto mesmo! Veremos ele em breve! O ano se passou, Gerina! E tem algo que eu gostaria de dizer! O que foi, Agro? Não é do seu tipo ficar tão sério! Por quanto tempo você vai estar nessa cidade? O quê? Como assim, o quê? Um ano atrás você disse que não tinha um lugar para ir! Por isso eu te trouxe! Bem, meus assim, você nunca procurou um lugar! O que você está dizendo? Estou... incomodando? Sim! Você me incomoda! Graças a você, eu só consigo comer quando... Eu sirvo no exército! Ah, isso acontece! Sim! Eu mereço ficar aqui também, tá? Poxa! Eu não mereço, tá louco? Você dá mais gastos do que duas pessoas se vendo juntas! E você me impede de ter namorado! Você não teria namorado nem se eu não estivesse morando com você! Você não era meiga quando eu te conhecia! Agora você consegue... Conseguiu ficar pior! Tome aí! Se você acha que eu sou meiga ou não! Que mal! Por isso que você não consegue um lugar para morar! Esses dois, cara! Ué! Vila de Aros! Onde a flor favorita do seu... Grifia! Florescia totalmente! Hã? Ué! Olá! Você é um viajante? Sim! Eu sou o Max! Estive viajando por todo o mundo faz um ano! Todo o mundo? Que inveja! Eu nunca fiquei tão longe da vila! Com licença! Com licença! Mas posso perguntar seu nome? Eu sou o Lúcia! Eu moro nessa vila com o meu avô! Lúcia? O que tem... Algo de errado com o meu nome? Não! Nada! Nada disso! Oi, vovô! Vovô? Ei, Sr. Max! Ele esteve viajando por todo o mundo! Nossa! Bem-vindo a nossa vila! Nós somos simples, mas... Tentas em casa, por favor! Diga! Vovô! Se estiver tudo bem, nós poderíamos deixar ele ficar aqui? Eu quero ouvir sobre o mundo fora dessa vila! Bem... Seria legal isso! O que acha, Max? Gostaria de contar algumas de suas histórias? Claro! Eu acho que é muito legal! Eu ficaria contente, se dizer! Puxa! Obrigada! Eu vou fazer um pouco de chá! Então, Flake! Quem é ela? É a Lúcia! Não pode ser real! A Lúcia foi... Um ano atrás! Nós trouxemos ela para essa vila após ela cair da Ilha da Morte! Ela estava fraca, mas sobreviveu! Nossa! Então, você está dizendo que ela realmente é a Lúcia? Sim! É ela mesmo! Mas... Ela não pode mais usar magia! Ah! Deve ter sido a... Na dupla tirou a magia dela, que acaba não deixando reviver os semi-series! Como assim? Que ela não pode usar magia! Ela virou uma garota normal agora! Mas... Mas... Como? Talvez por causa da lâmina, doutor! Seu minhas poder afeta as pessoas de formas distintas! A energia da lâmina mudou a Lúcia! Sua magia e sua memória se foram! Mudou ela? Como isso é possível? É a realidade quando a encontrei! Ela nem sabia como falar o caminhar! Bem... É a memória de agora! Eu ensinei o que ela já sabia! Fora isso! São apenas ilusões! Eu não sabia disso! Mas... Por que você quer que eu ajude a tanto assim? Eu não sei! Eu só... O que eu acabei de fazer? Uhul! Mestre! O chá está pronto! Entra e vai tomar! O chá é de canela! Você não é de fazer isso! O que fez mudar de que? Bem... Nós temos dita! Eu pensei que seria legal! Com meus convidados você só faz chá comum! Não é verdade! Eu faço as vezes para todo esse jeito! Tá bem! Meus amigos não dão vontade de você fazer isso em tempo! Mas o Max é da sua idade! Por isso que você fez algo especial! O que? Ô Luza! Como pode dizer isso? Perdoe-nos! Max apenas ignora! Entendi então! Quer dizer que você não gosta dele? Nunca disse isso! Vamos apenas salvar o chá logo! É! A Luza realmente! É ela! Certo! É! Sim! Mas! Diferente da Luza que conheceu! Eu não ligo! Contanto que ela esteja viva! Mesmo sem sua memória! Ela não lembra mais de você! Memórias! Tudo bem! Nós faremos novas memórias! É! Eu estou mais fora! Eu nem creio! O que vocês estão falando? O que? O chá está ficando! Nem bem de perto! Vamos Max! Luffy está esperando! É! Eu estou mais fora! Já estou indo! Ele! Ah bom! Aí! Vou ver! É! Vou ver! Tem mais fala? O que isso? O que vocês vão explicar não significa! É estranho! Mas pode se ganhar ficar! Não vou nem falar! Não existe! Não existe! Passa tempo! Tem tempo! O que aconteceu aí? Por atrás do marinheiro? Sei lá! Não existe! stellung! Que tudo bem! Tchau! Vilias próxima pilha... videolevo! Acho que mixture em um negócio foi incrível... ...你在 série, vamos esquecer de que me esqueci! Talk aperer. Ah, olha! Estou fazendo a mesma sacanagem lá! Beleza! Não dá pra te agradar. A gente acabou convidando uma comida mágica lá que agradou ele. Ué! Vai repassar? A gente passou? Errou a sequência! Ah, ou por isso aí, depois. Fizeram bem no final das contas. Será que vai aparecer mais alguma coisa da geririnha do águro? E ficaram juntos, né? E a Fortaleza da Morte, a Luffy e a Fortaleza do Fim. Então... Acho que acabou aí. Não sei se dá pra sair dessa tela. Pelo visto, não. Mas... Apresentado pela Taito. Beleza. Mas... É isso aí, então, pessoal. Acho que fica aí no final da tela. Então... É... Avancei aí e fica aí nessa tela. Então é isso, pessoal. Com essa tela aí, muito especial de vocês. Mais uma série, então, que a gente acabou. Nossa, sério? Fica tanto tempo assim? Ah! Tempo de jogo. Vinte e quatro horas, será? Vinte e nove minutos. Mortes nada. Mortes... Ah, exo dos personagens. Eu nem sabia que tinha isso aí. Acho que deve ser da ROM mesmo. Repousos, batalhas, fugas. Mortes no chefe, baús abertos. Ó! Acabei deixando os baús aí. Acho que deve ser o dos dragão, acho. Bom, acho que... Agora sim, acabou, pelo menos. Ahn... Aproveitando, eu deixei, pessoal. Já tava me despedindo. Mais uma série completada, então... Eu vou ficando por aqui. Espero que eu tenha gostado aí da série. Pô, deixa... Que te consome no final dos vídeos. Vou pedir pra se inscrever, se você não tá inscrito o canal. Pra dar aquela força, o like aí. Qualquer comentário que quiser deixar aí. E... Deixo vocês aí... No aguardo das próximas séries, então, pessoal. Então... Até a próxima pra vocês. E... Fui!